Olá, bem-vindos ao Bloco de Português de quinto e sexto ano do Estudo em Casa. Eu sou a professora Ana Patrícia Lima e estou aqui para te acompanhar no Bloco de hoje, onde trago uma obra nova que vais gostar certamente. Então hoje vamos começar com o Ulisses de Maria Alberto Mener e na gramática os pronomes indefinidos. No plano, vamos conhecer a vida e obra de Maria Alberto Mener, vamos ver algumas partes do Ulisses e vamos falar nos pronomes indefinidos. As aprendizagens essenciais do nosso Bloco são oralidade, educação literária, leitura, gramática e a escrita. Maria Alberto Mener, já deves ter ouvido falar nesta escritora, é ela a autora desta obra que eu vos trago hoje, que é Ulisses. Vamos conhecer primeiro a sua autora e já voltamos daqui a pouco ao livro. Então, Maria Alberto Mener nasceu em 1930 em Vila Nova de Gaia, foi professora de Língua Portuguesa e História dos Ensinos Básicos e Secundários, tem uma vasta obra poética representada em várias antologias literárias, publicou mais de 80 livros para crianças, desde contos, poesia, banda desenhada, teatros e novela. Em 1986 recebeu o Grande Prémio Carlos de Gulbenkian de Literatura para Crianças, pelo conjunto da sua obra literária e pela manutenção de um alto nível de qualidade. Faleceu em Lisboa a 15 de abril de 2019. Então, esta obra que vos trago hoje, que é Ulisses, foi escrita por esta autora e eu andei a pesquisar e percebi que ela escreveu esta obra, ou seja, é uma adaptação de uma outra história. E ela, quando a escreveu, estava numa aula de substituição e inventou, vamos dizer, decidiu contar a história de Ulisses aos alunos que estavam com ela para prender a sua atenção. E daí nasceu esta história aqui de Ulisses, que vamos conhecer hoje. E a história começa assim. E Ulisses existiu? E Homero existiu? E o sol existe? E o mar existe? Há muitos milhares de anos, o poeta grego Homero contou-nos no seu livro Odisseia a história de Ulisses, que andava no mar, gostava do sol, desejava a lua. Ora, também vos trago aqui, não vos trago a Odisseia o poema de Homero, mas trago-vos uma adaptação que João de Barros escreveu para crianças dessa obra, do poema de Homero, e que vamos agora conhecer também um bocadinho quem é que foi Homero e o que é isto da Odisseia, que é uma palavra que vocês já devem conhecer. A Odisseia é um poema épico que data, provavelmente, do século VIII a.C. Pertenceu muito tempo à tradição oral, antes de ser fixado pela escrita. Atribui-se a sua autoria a Homero, poeta grego, do qual pouco se sabe. Homero terá nascido por volta de 850 a.C. a Auguros na Jónia. A ele atribui-se a autoria dos poemas épicos Ilíada e Odisseia. A palavra Odisseia deriva do nome do protagonista Ulisses, também chamado Odisseu. A obra continua a história iniciada na Ilíada, que narra a Guerra de Troia. Na Odisseia fala-se do regresso de Ulisses a casa. Mas a viagem é longa, pois o herói demora 10 anos a regressar a Ítaca. Pelo caminho vivem experiências fantásticas e maravilhosas aventuras. Maria Alberta Meners reescreveu as aventuras deste herói grego na sua obra Ulisses, destinada aos leitores mais jovens. Então, com este vídeo, com esta animação, já ficámos a conhecer aqui um bocadinho também do que é isto da Odisseia e quem foi Homero, que escreveu uma obra, não é? A contar as aventuras de Ulisses. Então, esta palavra Odisseia vem do nome grego Odisseus, como vimos também na animação. E a letra significa a história de Ulisses. Ora, como o herói vive muitas aventuras, a palavra Odisseia ganhou o sentido de viagem cheia de peripécias, ou seja, cheia de aventuras. E conjunta acontecimentos variados. Podes encontrá-la em diferentes meios e realidades. Portanto, temos o canal Odisseia, temos um filme que se chama 2001 Odisseia no Espaço e a Odisseia Especial da Sonda Voyager. Portanto, como vês, esta palavra acabou por ser adaptada para outras realidades, como o canal de televisão. Aqui, um filme que se passa também no espaço e onde se vive grandes aventuras. Então, trago-te aqui as três capas dos livros de Ulisses, de Maria Alberta Menezes. O que é que nós observamos? Todas elas têm o título, Ulisses, o nome do autor, a Maria Alberta Menezes, e a primeira tem um fundo azul. Porquê? Porque há aventuras no mar. A segunda capa representa ali um cavalo, que é um dos momentos da ação desta história. E na terceira capa, o que é que nós vemos? Vemos Ulisses, o herói desta história. Atrás dele, conseguimos ver uma espécie de barco e também o cavalo de Troia, que ali não está muito nítido, mas aqui vocês conseguem, se calhar, ver melhor. Portanto, temos o Ulisses, temos aqui o barco e depois o cavalo de Troia. No fundo, também temos o mar representado pelas ondas. Ou seja, Ulisses vai viver muitas aventuras no mar. E é essa história que eu vos trago hoje. A história de Ulisses não está dividida em capítulos, mas os vários momentos da ação permitem-nos fazer assim uma espécie de divisão. Ou seja, o espaço dessa ação permite-nos fazer uma série de divisões. Eu hoje trago-vos um livro, que se chama Um Livro Acordeon, que foi a minha colega Isabel Preto que me ensinou a fazer e que vocês podem usar nas vossas apresentações orais. Então, temos aqui na capa Ulisses junto ao mar. Então, como é que começa esta história? Ulisses vivia numa ilha grega chamada Ítaca, com a sua esposa Penélope e o seu filho, ainda pequenino Telémaco. Ele era o rei dessa ilha, mas ele era um rei especial, porque era um rei, não era daqueles reis muito solenes, de manto e croa, não. Ele era um rei simples, amigo do seu povo, falava com todos, gostava de andar a cavalo, gostava de ir à caça, portanto, e principalmente ele gostava muito do mar. Quando estava em terra, sonhava com o mar. Quando estava com o mar, queria voltar para a sua família. Ora, um dia o que é que aconteceu? O príncipe troiano Páris decidiu raptar a bela rainha Helena, que era a rainha grega. E Ulisses, como bom troiano, teve que ir para essa guerra. Ora, então, já conhecemos aqui um pouco do nosso personagem, da nossa história, Ulisses, e podemos fazer a sua caracterização física e psicológica. Portanto, Ulisses era um rei, era um rapaz vigoroso, cheio de vida. Ele era uma pessoa simples, como vimos, ele gostava de estar com o seu povo, com os seus amigos, era valente, era corajoso, foi para a guerra de Troia, um bocadinho contrariado, mas foi. Era humilde, porque dava-se com toda a gente e era aventureiro, como nós vimos. Então, ele foi para a guerra. Como troiano, desculpem, como grego, teve que ir cerca a Troia. Teve que ir libertar a rainha grega. E foi assim que surgiu a guerra de Troia. Então, esta guerra, os gregos foram a pensar que ia ser uma vitória fácil, mas enganaram-se. A guerra durou 10 anos e os gregos já estavam fartos e cheios de saudades da sua família. Então, Ulisses, que era muito astuto, ou seja, era muito esperto, um dia teve uma ideia. Construir um cavalo de pau. Para que é que eles iam fazer um cavalo de pau, perguntam vocês? Ora, então, eles construíram um cavalo muito grande. E dentro da barriga do cavalo, esconderam-se alguns gregos. E depois, o que é que eles pensaram? Arrumaram as tendas, arrumaram os cavalos e fingiram que se iam embora, que tinham desistido da guerra, não queriam mais guerra. E puseram o cavalo às portas da muralha de Troia. Os troianos, ao princípio, desconfiaram, porque eles sabiam que os gregos não eram de desistir destas coisas. Mas, passado um dia, dois dias, eles lá abriram a porta e meteram o cavalo para dentro das muralhas. Uns queriam destruí-lo, outros queriam queimá-lo. E houve alguns que disseram, vamos oferecê-los aos deuses. Porquê? Aos deuses. Porque tanto os gregos como os troianos eram povos que acreditavam em muitos deuses. Eram politaístas. E então fizeram uma festa para oferecer, em homenagem aos deuses, por terem ganho aquela guerra, o cavalo. E durante um dia, dois dias, três dias, eles comeram, eles beberam, eles dançaram, eles ofereceram sacrifícios. E até caíram de cansaço. Ulisses, quando apercebeu que não se passava nada, abriu uma porta que tinham feito aqui, numa das patas do cavalo, e saíram. Abriram a porta aos seus companheiros, eles entraram e destruíram Troia. Olhem, só vos digo, não ficou pedra sob pedra. Bem, lá ganharam a batalha e foram-se embora, de volta para a sua terra, para Ítaca. Mas, o que é que aconteceu? Lá iam eles a caminho, nos seus barcos, até que veio uma corrente que começou a puxar o barco no sentido contrário, e eles não conseguiam contrariar aquela corrente. Ora, para o barco não se virar e eles não se afogarem, não naufragarem, deixaram-se ir. E onde é que eles foram parar? À ilha da Ciclópea. O que é que era a ilha da Ciclópea? Era uma ilha onde tudo era gigantesco, onde tudo era enorme. Ulisses pensava que a ilha onde eles tinham aportado era uma ilha deserta, não havia lá ninguém, e decidiram ir dar uma volta, levaram um barril de vinho consigo, mas viram um gigante, com o seu rebanho, também gigantesco, que era o Polifemo. Ora, o que Ulisses não sabia, e que eu vos vou dizer agora, é que o Polifemo era o pior de todos, era o terrível. Ele tinha um mau feitiço, ele batia em toda a gente. Quando tinha aqueles ataques de fúria, Polifemo dava murros para a esquerda, dava murros para a direita, e só naquelas bandas havia Ciclópes com braços partidos, olhos negros, cheios de mazelas por causa do mau género do Polifemo. Então o que é que eles decidiram? Olha, Polifemo, tu vais para aquela ilha, ficas lá sossegadinho, nós conversamos todos os dias assim, olá, estás bom, adeus, boa noite, e viveram assim durante muitos anos. Ao verem que estavam numa ilha com um Ciclópe, porque os Ciclópes são gigantes, que têm só um olho assim na testa, e são devoradores de homens. Eles decidiram-se esconder numa gruta que viram, mas o que é que aconteceu a seguir? Pois claro, era a gruta do Polifemo. Ora, quando eles vinham a sair, o Polifemo vinha a entrar, eles esconderam-se, o Polifemo entrou com as suas ovelhas, fez uma fogueirinha para comer o veado que ele trazia às costas, e nas sombras provocadas pelo lume, o que é que ele viu? Homens, começou aos gritos. Homens, homens, na minha caverna. Pronto, apanhou uns quantos e comeu-os. Depois de encher a barriga, o Ulisses lá conseguiu falar com ele. Já estava um bocadinho mais calmo e disse, olha, eu trago aqui um barril com uma bida muito boa que tu vais gostar. E o Polifemo, assim meio desconfiado, então dá-me lá isso. Mas o Ulisses disse, não, não, primeiro vamos fazer aqui um acordo. Acordo, sim, olha, deixas-nos sair com vida. E ele disse, não, não, vocês não saem daqui vivos, vocês vão morrer todos. Depois perguntou, o Polifemo perguntou, como é que o Ulisses chamava, porque ele não o conhecia. O Ulisses não gostava muito de dizer o seu nome, ainda mais numa situação destas, onde provavelmente ia morrer e um grande herói ser morto. Desta forma, não era uma coisa muito corajosa e valente, pois para se contar mais tarde. Então, Ulisses se chamava Ninguém. Ninguém. E o Polifemo até gozou com ele. Ninguém. Oh, o pigmeu, que era como ele chamava o Ulisses. Agora já percebi porque é que não querias dizer o teu nome, não é? Como é que ninguém se chama Ninguém? E ficou assim. O Polifemo bebeu o vinho, adormeceu e Ulisses e os companheiros decidiram uma estratégia para sair lá de dentro. Encontraram um pau de madeira e afiaram a ponta, depois no lume da fogueira, isto tudo depois de eles terem ganhado forças novamente por causa daqueles sustos que eles tiveram. O que é que aconteceu? A fizeram a ponta muito fininha, aqueceram na fogueira e contaram. Um, dois, três. Exatamente. Espetaram o pau no olho, no único olho que o Polifemo tinha, bem no meio da testa. Bom, o ciclope acordou aos gritos, cheio de dores, aos urros, batia com a cabeça na parede, batia no teto, batia no chão. Os irmãos nas outras ilhas ouviram aquilo porque ele começou a gritar. Ah, acudam-me, irmãos, acudam-me, irmãos. E o que é que aconteceu? Vieram todos. Ora, aí Ulisses e os seus companheiros ficaram cheios de medo. Porquê? Já não bastava um, ainda vinham os outros ciclopes para ali. Quando chegaram à ilha do Polifemo, uns disseram, vamos meter o pedragulho dentro. E os outros disseram, não, 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 que ele pode estar lá com aqueles ataques de mau gênio e nós depois é que ficamos aqui com os olhos negros e com os braços partidos. Vamos falar assim. Então começaram a falar. E o gigante, o ciclope, só dizia, o Polifemo, ninguém está aqui, ninguém quer me matar. E os irmãos acharam esta conversa muito estranha e responderam, sim, Polifemo, ninguém está aqui e ninguém te quer matar. E ele disse, não é isso, seus palermas, ninguém está aqui e ninguém me quer matar. Quem é que era este ninguém era o Ulisses. Ele foi esperto em usar o nome de ninguém. Então, depois desta conversa toda que não tinha fim, os irmãos acharam que o Polifemo, coitado, devia estar com uma dor de dentes e foram-se embora. E o Ulisses, ufa, já nos safámos destes ciclopes todos. Mas não sabiam como é que iriam sair da gruta. Até que Polifemo diz, não pensem que vão sair daqui vivos. Só sai daqui o meu rebanho. Ora, Ulisses, como já vos disse, ele era muito astuto, era muito esperto. Teve uma ideia. E qual foi essa ideia? Atar todos os seus companheiros à barriga das ovelhas, que eram gigantes e muito lanzudas, portanto tinham muita lã. E assim o fez. E deixou para si o carneiro maior que lá estava, do rebanho, que tinha mais lã. Porquê? Porque ele não tinha ninguém que o atasse. E então, no dia seguinte, amarraram-se todos às ovelhas e Ulisses ficou para o fim. Ora, Polifemo, quando saíram as ovelhas, ainda esteve ali a falar com o seu carneiro, a dizer, já viste o que me fizeram, muito triste. E, de repente, o carneiro saiu. E o ciclope, quando deu conta que os homens também tinham fugido, foi a correr atrás deles com uma grande velocidade, mas não os conseguiu apanhar. E Ulisses e os seus companheiros embarcaram de novo para Ítaca. Será que é desta que vão chegar à sua terra? Bom, para isso, vamos ter que esperar pelo próximo bloco para saber as próximas aventuras aqui do nosso herói, Ulisses. Que já vimos que é uma personagem que é muito astuta, muito esperta e que tem ideias, ou seja, que o salvam das situações mais perigosas, como esta do ciclope. E posso-vos dizer que outras aí virão. Então, nestes certos que nós tivemos agora aqui a ver, vemos um narrador que é não participante, mas é um narrador desta história que tem umas características um bocadinho particulares porque ele conhece um bocadinho mais da história do que o narrador não participante que nós costumamos ler. Ele sabe o que é que se vai passar a seguir. O tempo, ora um dia, 10 anos, um dia, dois dias, três dias, daí a muitos anos, portanto, o tempo também é um dia. O tempo é marcado, também conseguimos ver a passagem do tempo. E o espaço temos Ítaca, Troia e a Ciclópea. As personagens Ulisses, os seus marinheiros, e o ciclope, o polifemo. Portanto, temos aqui, começámos hoje, uma história nova, uma obra nova, que vais gostar bastante de ler porque é muito divertida e as aventuras de Ulisses são muito engraçadas e a forma como ele consegue sempre salvar-se delas. Então, vamos agora ver aqui a nossa gramática, os nossos pronomes indefinidos. Ulisses, e já vamos ver daqui a pouco, disse que se chamava ninguém. Não te esqueças desta palavra, que vais perceber daqui a bocado o porquê desta confusão toda. Pronomes indefinidos. Vamos então ver um vídeo sobre esta classe de palavras, tendo em conta que não te esqueças sempre que os pronomes substituem o nome, ok? A diferença entre os pronomes e os determinantes é esta. O pronome substitui o nome e o determinante acompanha o nome. Vamos então conhecer os pronomes indefinidos. Pronome indefinido. O pronome indefinido substitui grupos nominais indefinidos em relação à sua identidade ou quantidade. Observa os exemplos seguintes. Vês aí alguém? Não há cá nada. Não tenho outros. Havia tantas. Trouxe-te uns quaisquer. Então, como podemos perceber desta animação que tivemos a ver, os pronomes indefinidos servem para substituir nomes ou grupos nominais, exprimindo uma ideia imprecisa, não definida, relativamente à sua quantidade ou identidade. Como podes ver aqui nestas frases, todo o povo conhecia Ulisses, todos diziam que ele era manhoso. Alguns gregos partiram, outros esconderam-se no cavalo. Todos e outros são pronomes indefinidos. Porquê? Porque não indicam uma quantidade precisa de quem é que são estes todos. Quantos é que diziam que ele era manhoso? Quantos é que se esconderam no cavalo? Nós não sabemos. Sabemos que são alguns daquele grupo dos gregos que partiram e do povo que conhecia Ulisses. Então, voltamos aqui às frases. Portanto, todos e outros são os pronomes indefinidos. Todos, todos relativamente a todo o povo e outros relativamente a alguns gregos. E era como eu estava a dizer, não indicam uma quantidade precisa. Nós não sabemos quantos é que são e por isso são pronomes indefinidos. Lá está o indefinido que não define, que não dá a quantidade precisa. Referem-se ao nome que substituí sem o identificar. Portanto, aqui nós não conseguimos saber quantos são. E temos aqui alguns, não estão aqui todos os pronomes indefinidos, mas podemos ver que temos os pronomes variáveis e os invariáveis. O que é que isto significa? Os pronomes variáveis variam no singular, portanto variam em número e variam em género. Ou seja, temos os variáveis no singular masculino-feminino e no plural masculino-feminino. Apesar de qualquer e quaisquer só variar em número. E os invariáveis, portanto, os invariáveis não variam em género nem em número, só são utilizados no singular. Por exemplo, temos aqui no singular masculino-algum, no feminino fica-alguma, depois alguns-algumas. E temos aqui outros, nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas, muito, muita, muitos, muitas e por aí fora. Portanto, como vês, estes são os pronomes indefinidos. Variáveis variam no singular, variam no plural masculino-feminino, plural masculino e feminino. E os invariáveis só são utilizados no singular. Alguém disse, nós não sabemos quem é este alguém, alguém disse que Ulisses partira para a guerra. Ninguém sabia quando voltava. Lá está, temos aqui exemplos de como usamos os pronomes invariáveis. Ora, o ninguém, recordas-te de eu ter-te falado no ninguém? E aqui temos um momento de diálogo entre Polifemo e os seus irmãos. Na primeira frase, o que eu estou a dizer é que ninguém está aqui e ninguém quer-me matar-me. Observa bem a palavra ninguém nesta frase e na outra que eu vou ler. Pois é, rapaz, é o que nós estamos a perceber muito bem. Ninguém está aqui e ninguém te quer matar. Ora, o ninguém pronunciado pelo Polifemo está escrito com letra maiúscula, certo? Muito bem. E aqui, pelos irmãos, está escrito com letra minúscula. E porquê? Porque no primeiro é o nome próprio, foi o nome que Ulisses habilmente escolheu para se identificar a Polifemo. E o segundo, ninguém, é o pronome indefinido, ou seja, que significa nenhuma pessoa está aqui e nenhuma pessoa te quer matar. E a confusão foi esta. Nós conseguimos perceber esta diferença porque estamos a ver o texto e conseguimos ver que ninguém está escrito com letra maiúscula próprio do nome próprio, não é? Ou seja, e no segundo, ninguém está escrito com minúscula porque é um pronome indefinido, porque está a substituir um nome sem o determinar. E daí esta confusão. Os irmãos não sabiam que lá dentro da gruta estavam Ulisses e os seus marinheiros. E daí ter gerado aquela confusão toda e eles acharem que o desgraçado Polifemo estava com uma dor de dentes. Mas afinal não. Foi Ulisses que foi muito esperto e que usou esta estratégia utilizando o pronome indefinido para se identificar e causar a confusão. Então, os pronomes indefinidos substituem nomes ou grupos nominais, referem-se ao nome que substituem de forma indeterminada, as formas invariáveis do pronome indefinido, alguém, ninguém, tudo e os outros, só se usam no singular. Dúvidas quanto aos pronomes indefinidos? Acho que ficou bem esclarecido. Tens que os conhecer, tens que os saber identificar e saber que é um pronome. Como é que sabes que é um pronome? Está a substituir um nome, portanto, a seguir a este pronome, não pode haver nenhum nome perto dele. Então, assim sendo, vamos ver aqui a nossa missão dos pronomes indefinidos. Vamos ver, fazendo alguns exercícios, para consolidares e perceberes, fazeres a tua autoavaliação, se conseguiste ou não, se consegues ou não identificar os pronomes e utilizá-los de forma correta. Então, vamos lá. No primeiro exercício, pede que assiná-los os pronomes indefinidos presentes nas frases seguintes. Então temos, com a tempestade perderam tudo, nada se salvou. Três marinheiros viram o ciclope, mas nenhum avisou Ulisses. Alguém disse que Ulisses tinha partido para Troia. Vês aqueles troianos? Muitos eram meus amigos. Então, olha bem para as frases e tenta lá perceber quais são os pronomes que ali estão presentes. Na primeira frase, muito bem, perderam tudo, portanto, não sabemos o que é que eles perderam. E nada se salvou. Muito bem. Na frase B. Muito bem, nenhum avisou Ulisses, porque se foram três marinheiros, mas nenhum avisou Ulisses. Alguém disse que Ulisses tinha partido para Troia. Então, e nesta? Alguém, exato, não sabemos também quem é que disse. Vês aqueles troianos? Muitos eram meus amigos. E aqui temos muitos. Certíssimos. Estiveste com muita atenção. Vamos ao exercício seguinte. Temos aqui a capa de um livro de Irã de Lisboa, que se chama Uma mão cheia de nada ou outra, de coisa nenhuma. E vamos identificar nesta capa os pronomes indefinidos. Então, quais é que serão? Muito bem. O nada e outra. Exato. Ali o nenhuma não é, porque houve aqui, para brincarem um bocadinho com as palavras do título, trocaram a ordem do coisa. Portanto, seria nenhuma coisa. Uma cheia de nada, outra de nenhuma coisa. Portanto, o nenhuma ali não é um pronome. Ora, temos aqui provérbios. Completo os seguintes provérbios com os pronomes indefinidos. Casa onde não há pão, como é que fica? Todos ralham e ninguém tem razão. Muito bem. Onde todos ajudam, custa muito ou custa pouco? Exato. Nada custa. Quem é amigo de todos não é amigo de... Ninguém. Muito bem. E por último, fácil, tudo se lava, menos a má língua. Muito bem, estiveste muito atento. Então, para o desafio, que te vou deixar, é muito simples. Imagina que antes de voltar para Ítaca, Ulisses escreve uma carta à Penélope. Nesta carta, ele conta-lhe como foram os 10 anos passados na Guerra de Troia, como teve a ideia do cavalo de madeira e como se sentiu dentro do cavalo. Coloca-te na pele de Ulisses e redige essa carta respeito à sua estrutura. E bom, vamos ficar por aqui. Eu despeço-me. Adeus e até à próxima.